Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou estar fazendo junto com vocês um replante do anosmo, do endobranosmo, nesse cachepozinho aqui de madeira. Vamos lá! Então, para colocar aqui nesse fundinho aqui, eu coloco, geralmente, essa telinha aqui, olha. É o sombrite, na verdade. Todas as dobrinhas, corto e coloco. Mas hoje eu vou estar colocando essa fila de coco, que também eu uso bastante no meu plantinho. Então, eu coloco aqui, e fica assim, dessa forma aqui. Deixa eu estar mostrando para vocês aqui. Olha só! Tirei do enraizador, coloco no enraizador durante meia hora ou mais um pouquinho da importância. Tirei as raízes velhas. Deixa eu mostrar para vocês. aqui, deixa eu mostrar para vocês meu substrato. Casca de pinho, brita, caco de telha, espalho. Isopor no fundo, coloco. Então, vamos, para dar aquela drenagem. E não pesar muito o cachepozinho. Então, vamos começar aqui. Coloco o isopor. Coloco só um pouco de plato de pinho. Coloco só um pouco de plato de pinho. aqui, já está bom para colocar. E já está bom para colocar. É essa posição aqui que eu quero. Coloco mais um pouco de plato de pinho. Coloco mais um pouquinho agora do substrato. E agora para colocar. Coloco mais um pouco de plato. Agora vamos colocar aqui, olha só, coloco para dar aquela firmada. Vamos aqui, vamos colocando aqui, com paciência, colocar mais outro, vamos aqui. Pronto, agora aqui eu vou colocar um totô, para ela ficar bem firme mesmo, bem apoiadinha no vaso, né, para ela ter um ótimo enraizamento. Vamos colocar aqui. Vamos dar mais uma apertadinha aqui. Pronto, gente, muito simples, tá vendo? Aí eu coloco mais um pouquinho de esfagno, sempre deixo já um descido aqui com o enraizador, coloco por cima, olha só. Agora eu vou com a minha adubação, coloco aqui. Pronto, gente, muito simples. Um tipo de plantio, aqui. Olhem só como ficou. Olha só aí, gente. Reguei direitinho, plantadinha. E aproveitei e fiz um replante também do outro anógio, que é o tipo... Olha só. Mostrei o replante só de um, gente, porque é a mesma espécie de planta, mesmo cachepol, mesmo substrato. Esse aqui que foi o que eu plantei, que é o álcool, plantado nesses cachepols, feito por mim. Muito gratificante, né, gente? A gente plantar em um cachepol que a gente mesmo fez. Tá uma gracinha, não tá? Mesmo tanto, eu gosto de fazer umas artes. Olha só aí. A data do replante, coloquei direitinho. Espero estar fazendo um novo vídeo futuramente, mostrando essa floração que vai ser linda, né? Esses dois anósimos, lindíssimos. Gente, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo aos meus inscritos. Obrigada pelo carinho de todos. Quem estiver passando por aí pra dar uma visitinha, aproveita e se inscreve. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Beijos!